Olá pessoal, tudo joinha com vocês? Hoje a gente tem participação especial da nossa diva Jana Sabrina e o tutorial de hoje é dessa maquiagem que é um semi cut crease para iniciar eu vou estar aplicando o pint pot da MAC na cor soft cocker com o pincel P84 da Sigma vou aplicar em toda a pálpebra, tanto na móvel quanto na fixa depois de finalizar a aplicação do primer eu vou aplicar agora o esfumado vou estar usando a paleta T05 da Atelier Paris com o pincel E35 da Sigma e vou pegar esse marrom mais quente que tem na paleta que é a quarta cor e vou esfumar essa tonalidade em toda a parte do côncavo que vai servir como a base para o restante do esfumado feito isso, eu vou pegar agora uma tonalidade mais escura essa cor que eu vou usar agora é Embark da MAC e eu vou aplicar ela com o pincel lápis desenhando o côncavo finalizando essa parte do esfumado do côncavo agora a gente vai fazer o recorte com o corretivo vou estar usando esse combo da Criolan e vou pegar esse corretivo mais clarinho com um pincel de cerdas sintéticas de corretivo e vou começar a fazer esse recorte é importante ter muita paciência aplicar com bastante cuidado e assim a gente vai alcançando o famoso cut crease de princípio eu tinha pensado em fazer uma maquiagem cut crease, mas posteriormente eu observei que não se adequou bem ao tipo de olho da Jana, então eu alterei a maquiagem para um semi cut crease, que é a marcação no início e o final mais esfumadinho. A parte interna com cut e a parte externa esfumada. Agora eu vou pegar a paleta Naked 2, com essa tonalidade cintilante, que é Booty Cow, da Urban Decay, com um pincel achatadinho mesmo de cerdas naturais, e eu vou aplicar essa tonalidade em toda a região onde a gente fez o recorte, onde a gente aplicou o corretivo. Agora eu vou estar iluminando abaixo da sobrancelha, vou usar essa sombra da marca Misa Doro, que é a O Cooper, e vou iluminar frente à sobrancelha com um pincel de cerdas sintéticas. Finalizada a sombra, então, vou estar aplicando agora o delineador em gel. Vou usar o número 77 da Inglot, com um pincel 210 da MAC, como de costume. Esse delineado vai ser com um traço um pouquinho mais grosso, e com um puxado de gatinho. E aí Legenda Adriana Zanotto Finalizado o delineado, vem a parte que eu falei pra vocês, da aplicação do esfumado na parte externa, pelo fato de eu não ter gostado do cut crease em si nos olhos da Jana. Vou estar usando a mesma sombra em barco da MAC, com esse pincel chanfrado no corte diagonal. Agora eu vou aplicar no cantinho interno esse glitter da Atelier Paris, na tonalidade gold, com um pincelzinho lápis. Vou aplicar o cílio postiço, esse que eu vou usar é no formato cruzadinho, com a colinha da Atelier Paris. Feita a aplicação do cílio postiço, a gente deixa a colinha secar por uns minutinhos. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios, essa que eu vou usar é a Zoom Lash da MAC. E ela vai servir pra unir o cílio postiço com os cílios naturais. Finalizando essa parte eu vou fazer a preparação da pele. E agora a gente vai finalizar a parte inferior dos olhos. Eu vou usar essa sombra em barco da MAC novamente, com um pincel no corte reto. E a gente vai fazer essa demarcação toda a parte inferior do olho. Finalizamos os olhos, agora eu vou aplicar o batom, o que eu vou estar usando é o Salen da Lime Crime. E eu vou aplicar com o pincel 315 da MAC. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Finalizamos então a nossa maquiagem. Esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha no vídeo, se vocês gostaram. Favoritar também, pra ajudar na divulgação. E é isso. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E nos vemos nos próximos tutoriais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho